Fala, tropinha! Eu sou o Wilton, vocês mais vídeos aí, Thunder, tô aqui com o Johan. Tô trocando skin, minha tropa. Oh, como assim? Você tá no squad, viado? Não, eu tô trocando skin, irmão. Isso, nossa, agora eu tô saindo do squad. Rápidão, entra aí. É vídeo, irmão, tu vai trocar de roupa no vídeo, irmão. Eu vou trocar de roupa no vídeo. E também é notícia, garoto, fica nu no vídeo, após polêmica. Tropinha, o Johan tava falando que a calça é muito feia que eu uso. Mas, tropa, eu mudo de calça, eu perco, eu coloco essa calça aqui e eu ganho. Ela é feia? É feia, até eu acho feia, mas ela dá sorte, tropa. Mentira. Ele, tropa. Ele é acredita nisso, mas isso não é um vídeo. Já comprou 1.500 pra mim de novo? Eu vou jogar J18, mano, foi mal. Vambora. Eu vou jogar J18, eu vou tentar dar um capo de J18. Caraca, meu personagem sem camisa fica mais malinho, doido. Fica o quê? Meu personagem sem camisa fica magrelinho. Dois aqui, dois aqui, dois aqui. Ah, crono! Dois infernos. Eu vou relar, meu, que eu te vou meter o pé. Ah, tem outra aqui. Ah, mano, vocês são... J18 aqui. O que é, mano? Caralho, mano, tem um punhado de maluco aqui, mano. Tem um que ficou esperando, mano. Parecia que ele adivinhou que eu ia correr pra ali, tá ligado? Agora, eu dei dois capos de 10, um nesse maluco aí que acabou de me morrer aqui, que o Hunter matou. E o outro eu dei 110, tá sei lá pra onde que foi. Vai, Emily, vai, Emily. Bem aquele cara ali, mano. Ele foi me esperando dentro da cabaninha, porque ele adivinhou que eu ia correr pra ali, ó. Agora, o crono dela vai ajudar ele. Esse cara aqui, ele parece ser bom, tá ligado? Não parece, não. O problema é que ele não tem visão de jogo, porque ele passou do lado maluco. Ih, olha lá. Ih, olha lá. Mano, é morte. Farpou, mas não trocou. Já temos a tanto. Ui, eu acho que eu já ouvi. Eu já ouvi isso. Eu já ouvi isso. Mas parece que a gente não trocou, né? Calma, Trauva. Não sei não, né? Espera. Espera. Um dia eu juro que eu fico bom. Eu tô voltando a treinar. Eu tava melhorzinho, mas eu parei de treinar. Eu virei o pó da gaita da gaita. Só você aceitar que essa calça não vai te fazer ter habilidade, tá ligado? Skin não define habilidade, irmão. Mas a calça que nem é rara. Eu acho ela... Ela dá sorte, né? É habilidade. Tem cara lá embaixo. Ah, eu vou cair. Agora eu cair. O problema é que ela rara. Eu perco muito jogando em cala rara. Eu também nunca sei bom onde que eu vou em cala rara. O noventa está sendo marcada. Eu não sei o que é que eu vou em cala rara. Tipo, tellsa que eu não sou a gaita. Tem um grauow. Tua a aquela cana. Deu a reconhecer tiden. Como que eu não quero encontrar vocês, Blumento? Não tem uma milhão aqui atrás, né? Irmão, eu fiz uma kill ali só no cara que foi salvar o teu, mano É, a vida Devia ter mandado emote, mano Nem vi se os caras estavam entelando Não, zero parpa, zero parpa Cadê o Will, mano? Cadê o Will que joga bem, mano? Os caras mandam emote e eu não posso... Eu não posso mandar provocar eles também Ah, que momento Você vai chorar? Caramba, vai aqui, irmão Nossa, dá uma tankara dessa, mano Tá no clono, velho Ele só tá parando mira, esperando quando ele acabar Oxi, me ganhou de estourar atrás do gil dele, mano Então ele não tá lá no gelo mais, solta Ah, eu não consigo pular a janela, meu personagem é deficiente Aí, boa Não foi uma crítica ao deficiente, tá? Eu falei que o personagem é deficiente Oh, louco, Will, você não vai pro céu não, mano Mano, tem dois caras na minha frente Deitei um, caraca, sua capa Ah, tô sem gelo Ah, tô sem gelo Joguei muito Quem tá gravando tela, só aí E eu deixei eu jogar também, irmão Ah, mas... Tá bom Eu tenho uma killzinha com mil de dano Tem cara aí da AW lá, mano Ah, nessa porra louca mesmo Na partida, nós tá feio Bora rushar nele Os AW nunca vão pegar pico de mim, ô neutro Escapa, eu deitei um Oxe, tomei 150 agachado aqui no bagulho Não, gelo, gelo, gelo Sai! Oh, meu Deus Me enriu Ud, que inferno Eu deitei um, mano Eu fui botar gelo pra adiantar E enriu meu gelo É, tropinha O Will já foi jogador de x1 Já foi jogador de x1 Eu tô tomando Mano, eu tô tremoretido Tomei duas vezes 150 já, irmão Errou Vai, Will, acredita o seu potencial Não atira no gelo, irmão Não foi dessa vez, irmão? O gelo não saiu É, o cabeludinho Insano Meu Deus Meu Deus Meu Deus Cara, é eu, hein Eu erro rude pra caramba Mas, meu amigo Nossa squad Ele tá do mesmo tiro que eu Não adianta Não adianta Eu não estou Eu vou te dar Eu vou te dar O meu ping foi pra 9, 9, 9 Eu tenho certeza que aquele W Vai ficar naquele quadradinho ali, tropa Ele vai tomar só o famoso do pai Só o talha, cara Só tá, ó 150 ali, um deles Ah, é que vai o clono Quebra o clono dele Quebra o clono dele Aí minha mira Deu uma bugadinha Oxi, a mira vermelha Na cara dele O Will não traga de arma Ah, eu tava Nossa, eu tava Eu tava mirando no teu clono Mas essas granadas chegando aqui, mano Aqui, Will, aqui, Will Tá mirado, tá mirado, tá mirado Tá mirado aqui no crono Tá no crono, tá no crono Tá no crono, tá mirado Pronto, pronto, pronto Aí, ele tem companhia, né, dog Ai, você tem 150 pra caramba Mas nenhum capa Quando eu ia dar capa nos caras Eu percebi que eu tava tirando no seu crono, mano Ai, ai, Will, você é tão inocente, pô Mano, que ferrado, mano Tem mais dano que esse squad todo aqui Mentira Ó, tem mais dano que o Hunter Que tem 3 kills Caraca, os malucos precisam Dois vexas aqui, irmão Não, claro, né, mano Perdi, né Olha, você vai morrer Tapa lá Salvei, salvei Pô, você me levantou pra morte, irmão Isso mesmo Ah, desisto Não sou mais Tapa, deixei lá Tapa aqui Tapa, deixei um Deixa o outro meado Tapa lá Levei 3 Levei 3, eu levei 2 Não, pera, eu acho que Deixa eu ver minhas kills, pera aí É, eu tava com Ai, tu roubou uma, mano Só tô com duas kills Não, mano, eu tava com 4 Eu fui pra 6 Eu tava com uma E agora eu tô com duas Caraca, o malucos tava com duas vectors Comprou duas vectors É pra pegar bala, viado Mas uma vez eu joguei duas vectors Eu também ficava comprando duas vectors As balas da vector acabam muito rápido No caso, eu tava comprando 4 vectors Decapa lá em um Decapa no outro, de 120 lá Eu acho que não deve ter vontade Tá no crono Quebra o crono, quebra o crono, quebra o crono Quebra o crono Porra, você deixou os caras quebrarem o crono primeiro Oh, como que eu tô morrendo no cover? Oh, mano, para de cair Taca gelo Taca gelo Inferno, para de cair Taca gelo Finalizar no ódio, meu irmão Nossa, mano Só caia, mano Irmão, falei nas 15 Deca a gelo O maluco tava miradão Eu tô pinguei 999 Eu aperto isso pra baixar O meu personagem demora um ano pra baixar Já entendeu agora? Decapa lá Decapa no outro Agora você se matou pro granada, quer ver? Não, mano Tá aqui Eu tô comendo a granada Tô comendo do mesmo lado Manda o último, onde tá o último Tu tá morto? Tá aqui no gelo Tá aqui ó No corpo do Hunter Tá morto Tá morto Tá morto Tá morto Tá morto Tá morto Calma É isso, troca Esse vídeo aqui foi difícil, meu amigo Mas no finalzinho No finalzinho O pai acordou Deu sua capa, tá ligado? Alguizinha insana Miradinha, né, dog? Então é isso Deixa o like Tamo junto, é nóis Se inscreve aí Farpa mais um pouco É, farpou, mas não trocou Nós tá falido Mas ainda joga bem Troca Talvez nem tanto, né, eu Caraca Mano, olha o Hunter Sei lá 1.805 quilos Com 2k e 500 Menos que o que Mas é isso, é a vida Tamo junto, é nóis